O Senhor fez o que pôde me mandando pra escola, mas eu nunca me esforcei, pra o futuro eu não dei bola. Agora já tô no fim, não faça nada por mim, vou morrer a qualquer hora. O dinheiro que mandava pra pagar a faculdade, eu comprava era cigarro pra fumar pela cidade. Ao colégio eu nunca ia, e o Senhor não sabia da minha deslealdade. Muitas vezes trabalhava pra sustentar o meu vício, cada dia que passava ficava bem mais difícil. Pra mim não tem mais saída, já estou com a minha vida na beira do precipício. Meu pai, por favor, agora quero lhe pedir perdão, por tudo que lhe causei, por essa decepção. Sei que foi despercebido, meu pai, meu melhor amigo, e eu fiz essa ingratidão. Quero lhe dizer agora, antes de chegar à morte, o Senhor não teve culpa dessa minha triste sorte. Foi eu quem não quis o bem, não posso culpar ninguém, me perdoe, seja forte. Quero lhe dizer agora, antes de chegar à morte, o Senhor não teve culpa dessa minha triste sorte. Foi eu quem não quis o bem, não posso culpar ninguém, me perdoe, seja forte.